E aí 3 Bora, acelera 7 4 5 Caraca mano, vocês são muito pesados Agora pode falar que eu quero que você falha agora Pode ajudar Agora Fica que só Então, o cara que conhece, conhece mesmo. Sabe que eu nem vou conseguir falar. Eu consegui unir bastante unidade motoras, com consciência neural e um treino mais pesado. Agora eu tirei o peso, tirei a metade. Tinha 40, tirei 20. Ele vai fazer, ele não vai fazer 5 de 8 com 10 segundos. Melhor, ele não consegue fazer 3 de 8 com 10 segundos com esse peso. Vai. Aí. Não, não é disposto pra falar. Não, não, não. Fecha. Vai. Tira. Porque tá leve que vai acelerar. Não mudou na mão. Paloma primeiro. Vai, oi. Vem enchendo com uma, vai. Vai, vai. Solta. Um. De novo. Dois. Empurra minha mão com o peitoral. Empurra minha mão com o peitoral. Três. Quatro. Cinco. Seis. Dois. Sete. Bora. Oito. Dez segundos. Mil e um. Mil e dois. Fala na câmera. Mil e três. Mil e quatro. Mil e cinco. Mil e seis. Mil e sete. Fala alguma coisa ali. Mil e oito. Respeita. Mil e nove. Mil e dez. E você não faz seis agora. Ai. Meu Deus do céu. Vai tirar. Tira. Não muda nada. Inspiração. Bora. Desce. Volta. Solta lá. Um. Empurra a mão. Dois. Três. Desce. 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 Aqui. Sobe. Quatro. 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 Vem lá. Dez segundos. Mil e um. Mil e dois. Mil e três. Mil e quatro. Mil e seis. Fez quatro. Mil e sete. Mil e oito. Mil e nove. Mil e dez. Eu acho que não faz dois. Dez. Então, você vê. Eu tirei o peso. A metade do peso. Consegui ter as unidades motoras recrutadas. Então, porém, o peso leve, então não pesado. Uhum. Entendeu? Vai. Um. Completa a respiração junto com o movimento. Solta lá. Mais uma. Sobe. Quatro. Sobe. 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 Foi. Uh, papai. Agora descansa até esse. Meu irmão. Não vou falar nada. Só aqui, ó. Um. 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 Eu sei que dentro de você, quando você pensa que me dá em 30%, é seu, eu sei que está aí dentro. Não é que você vai me dar, eu sei que está aí dentro, eu vou usar agora. Eu quero 10 repetições. Tá entendendo? Tá entendendo? Tem filho? Não quero ter, né? Tem, tem meu filho. Pensa nela. Lembra quando ela nasceu? Foi muito bom, não foi? Foi bom? Então, levanta essa porra. Levanta isso. Sai ela. Levanta isso. Tira. Vai embora, vai embora. Vem, vem. Bora, Rafael. Bora. Dois. Vai, empurra. Três. Empurra. Quatro. Empurra. Cinco. Quero mais. Seis. Vem. Sete. Bora. Oito. Vem. Nove. Empurra. Sozinho. Vem em cima. Mais. Bora. 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 Vai. Ele morreu, ele fez uma de oito, uma de seis, uma de quatro. Com o mesmo peso, ele voltou depois de dez segundos e fez uma de dez sozinho. Um treino desse faz você se conhecer melhor. A musculação, na verdade, é um momento que você tem durante o dia só com você. O momento que você tem para se conhecer, descobrir meus limites, quase impossível. Seu limite só vai descobrir quando você precisar, realmente teve. Hoje foi isso, mas poderia ser uma coisa pior do que não seja na sala de construção. Entendeu? E aí você dá o seu jeito, né? É isso aí. Aqui é um grande aprendizado. Quando você consegue, lembra? Quando você consegue controlar toda a dificuldade que eu estou com excelência, você controla tudo lá fora na sua vida. Lembra do que eu falei no começo? Lembra do que eu falei no começo? Isso aqui é o maior aprendizado de autoconhecimento. Você mesmo. Um momento que você está me dando com você. E eu estou junto contigo mesmo. Eu quero fricção. Eu quero vinte flexões. Eu quero que você encha o pulmão recerto e solta o ar de uma bem sorte contigo. Então é. Beleza? Consegue, né? Consegue. Não tem que tocar a sua ferida toda hora, né? Eu quero aquele cara que salgaria agora. Beleza? Vai. Vamos, vamos. Aqui mesmo? Vem. Vamos. A mão vai ficar para a mão. Não fica na altura de metróleo. Aqui, é dirt. Vamos. Vai ficar assim? Uh! Vamos. Vamos. Toca! Um... Dois... Trente. Se está com medo, não vai fazer, quatro, cinco, empurra, seis, bora, sete, sobra, oito, nove, dez, onze, tá contigo, tá contigo agora, boa, 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 doze, foi, foi, boa, doze, isso aí, descarta, descarta. Não tem nem mais peito aqui, caraca, como que está o peito, batendo no queixo, caraca, batendo no queixo. Faz um drop pra mim, faz dez, para, dez segundos, oito, para, dez segundos e seis, valeu? Vamos fazer um drop pra ver se você respira no meio e consegue, vai, dez. Vai, um, dois, acelera, três, acelera, quatro, cinco, seis, dez, veja, dez segundos, tira a mão, tira, relaxa, relaxa, dez segundos, relaxa, respira, tem dez segundos só, o lutador de NML tem um minuto, vai te recuperar de porrada, de um soco, quero dez segundos. Dois, 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 vai, três, sobe o quadril, quatro, cinco, fica, dez segundos. Encontrar uma forma pra poder descansar. Tem, quatro, vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Manda lá, botar. Não sei lá. Vai, vai levantar. Tem que peitoral, tem que peitoral. Vem cá, vai. Acho que é beleza por baixo. Nossa, a camiseta aí que vai dar pra lá. Caraca. Vai até inflarecer mais de milho, tá? Vou pedir e volta aqui. Cuidado por baixo. Tá me falhando. Tem roubo gigante, hein? Não tá vazio, né? Vou encher pra caramba. Encheu muito hoje? Porra. Encheu e a do meu negócio. Vieram seis alunos particulares. Sete. Vieram assim no mesmo horário de manhã. Eu treinei, treinei com elas. Elas gostam. Desculpe, foi muito maneiro. O que eu acho muito maneiro, no Edinho, é isso daqui, ó. Essa parte dele aqui, ó. Vai ver quando sai tudo. Caraca, mano. Não deu nada ainda. É sério muito ainda. Eu tô me surpreendendo. Olha o bíceps com ele. O teu flete, claro. Tem como me cobrar muito. O meu bem. É sério. Eu não tô ficando um peixe no clima. Valeu, eu não conheci o Brasil, Edinho. Pega lá. Cadeio, coragem. Vai. Sete. Sete Sete Beleza? Tá, vai ser bem Sempre esquerdo Sete trabalhando Tá Trabalha a musculatura Beleza? Aqui eu vou tomar Aqui Bair do peitoral Sete Direção do peitoral Beleza, abre o cabelo Segura pra fora Aê Sete Mudou Oito Nove Segundo forte Não sei no peitoral Vou passar por essa parte Não é bom Um Dove Três 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 Vale o peitoral Vamos com isso Quatro Vale o peitoral Não é bom Cinco Isso Seis Mais uma Sete Sobe Um Vem cima Dois Isso Tá no peitoral Três Deixou o ovo lá atrás Quatro Três Três Fora Sete Beleza Dez quilos Não é que eu estou fazendo Esse aparelho Não é esse movimento Que te faz Faz a parede Ficar mais pesada É a sequência Que viemos fazendo Entendeu A gente chama vocês pro lado Pro nosso lado Pra poder ajustar E fazer Vocês entenderem Que só tem uma forma Pra mudar E é essa Tem outra forma Mudando de assunto Pra gente Tá me esperando Tá me esperando Ah tá 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 É pra gente finalizar É uma parada Que é muito Muito legal Que tá acontecendo Muito comigo É em questão Internet A gente vê muita coisa boa Mas também vê muita coisa errada Então Dessa coisa de a gente Tá treinando aqui Você tá me mostrando Como que funciona A biomecânica Como que funciona O movimento A respiração Isso aquilo Eu tenho acompanhado Muitos vídeos E começo a perceber O erro Dentro daquilo dali Aí eu falei Caraca cara Olha lá Tá fazendo errado Mas eu pensava Que aquilo dali Era certo Entendeu Mas só que Quando você entra na academia Você olha assim E fala Todo mundo treinando Todo mundo treinando É rápido Caraca Aquela Quando você vai Eu vejo muito Erros absurdos Quando a pessoa Tá treinando Dorsal Host É E a pessoa Ela não É o que mais erra A pessoa Ela não tem Muita Concentração Escapular Respiração Ombro Levantar Ombro Postura Aí eu vejo Muito erro Em questão Erro Pessoas Perfeitas De movimento Aí eu olhando Aquilo Eu falei Gente Caraca Que absurdo Aquilo Aquele treino De posto Que nós fizemos Aqui naquele dia Ali Você pegando Mandando puxar Embaixo Tirando O cotovelo Para dentro Pegando Bem a parte Baixa Eu falei Caraca Coisa absurda Aí você vai pegando Vai fazendo Vai conhecendo Você começa a analisar Assim Isso é o que eu falo Para vocês É sempre uma novidade Cada aparelho É uma novidade Não Cada aparelho E cada movimento Porque cada movimento Que você faz Você vai ajustando Aquilo dali Vai pegando músculos Diferentes Fibra diferente Então isso é É muito Quando você me colocou Para treinar A torçal Ali Puxou Com o dorsal Puxado É Eu custava Pegar aquilo Dali E sair puxando Aí ele deixa Ombro baixo Puxa Aí abre o dorsal Usa o dorsal E espreme Caraca Mano Nunca fiz isso Na minha vida Aí eu comecei A fazer ali Aí no outro dia Aí sim Eu estava andando Assim Você consegue Trabalhar A parte distal E proximal Do músculo Vamos botar aqui o centro Entre os membros Aqui o bifo Que é o proximal E o antebraço É o distal Mas dentro do bifo Tem o proximal É o distal Entre eles A gente consegue Trabalhar com excelência Amandando bem Trabalhando todas As duas porções Para deixar os músculos Por igual E harmonia Uma harmonia Na cama É isso que é jogado Que é jogado Eu sou muito atorneado O trabalho Que você faz É a obra de arte Que a gente vai mostrar Em vocês Você vem No bado em branco Onde eu estou Contando Entendeu Você no final Quando a gente prepara E te entrega Para o palco É para alguém Avaliar A arte Que eu construí Em você Construímos juntos Entendeu Mas falando Em direcionar você Direcional Certo É isso aí galera Vocês querem ver vídeos Assim Com qualidade E conhecimento Entretenimento Porque aqui a gente Não tem só Conhecimento E qualidade Para vocês Aqui a gente tem Entretenimento também Porque isso daqui É É uma escola Entendeu Isso é para vocês Aprenderem o que é certo Então não deixe De se inscrever no canal Não deixe de ativar O sininho Entendeu Isso é muito importante Para o nosso crescimento E vamos Rumo aos 3K É Vamos rumo aos 3K E ó Não deixe de seguir O Edinho aí Na descrição Segue ele Se precisar De alguma ajuda Vai lá Chama no direct Faça uma consultoria Com ele Que ó Vou falar para você Vale a pena Certo Então Chama para o Edinho aí Que ele vai dar o Meridito Meridito final O que eu posso Sugerir para a galera É que faça musculação E dessa forma Você começa a ter Uma doutrina Na sua vida Faça alimentar melhor Esse templo Que é seu Então a musculação Te dá disciplina Para tudo na sua vida Hora de dormir Hora de comer Quantidade de água Isso é muito importante Quando você tem Uma disciplina Em si própria Então A dica que eu deixo A galera Procure uma academia Com bons profissionais E uma disciplina Na sua vida De um dia Leão de bala Muito obrigado Mais um dia Valeu galera Eita Um beijo Valeu